foi Jabes, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, então veja que a Bíblia já começa dizendo que Jabes foi mais ilustre, brilhou mais, conquistou mais, venceu mais, mas existe aí uma diferença, existe uma diferença, quando você serve a Deus, é óbvio que você vai vencer, é óbvio que você vai ser mais ilustre, é óbvio que você vai se destacar, porque assim Deus prometeu, então ele diz, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei a luz, então o nome de Jabes, quer dizer, com dor dei a luz, quer dizer, Jabes trouxe para sua mãe uma dor, trouxe um sofrimento, mas também trouxe muitas alegrias, no passado talvez, quando nós não conhecíamos o Senhor Jesus, nós também causamos dores muitas pessoas, causamos tristeza a muitas pessoas, da nossa própria casa, da nossa própria família, mas fomos resgatados, fomos alcançados e passamos a ser mais ilustres, passamos a brilhar, a vencer, a conquistar, por causa do Deus que nós colocamos na nossa vida, e olha só, diz assim óbvio, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei a luz, Jabes, invocou, quem que Jabes invocou? O Deus de Israel, Jabes, talvez eu penso comigo que Jabes, quando nasceu, a mãe olhava para ele, dizia óbvio, esse só me deu problema, esse me fez sofrer, esse me trouxe dores, mas Jabes, quando passou a entender, ele invocou o Deus de Israel, então ele não queria ser visto como aquele que trazia dor, mas aquele que trazia alegria, aquele que trazia paz, aquele que trazia a cura, e no passado nós fomos assim, no passado nós causamos dores nas pessoas, causamos tristeza nas pessoas, mas quando nós passamos a invocar o Deus de Israel, o mesmo Deus que Jabes invocou, então diz assim, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, óbvio, tomara que me abençoe, óbvio, olha a oração de Jabes, óbvio, tomara que me abençoe, sabe quando eu falo que não adianta a gente querer ficar procurando palavras, letras bonitas, por mais tudo que eu viesse a ser, Deus não quer isso, Deus quer que sejamos retos e sinceros no que falamos, você está entendendo o Senhor? Então Jabes, óbvio, tomara meu Deus, que o Senhor me abençoe, sabe porquê? Porque Jabes agora queria sair daquela situação, ser visto como aquele que trouxe dor, estava entregando a sua vida para Deus, então ele diz, tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, amém? Olha Jabes, Jabes, olha Senhor, que o Senhor venha fazer eu crescer nessa terra, que o Senhor venha me prosperar, que o Senhor venha me livrar do mal, então Jabes começa a colocar Deus na sua vida, mas já diz, óbvio, tomara que o Senhor faça isso na minha vida, porque as pessoas vão ver isso aí, o mundo lá fora vai ver, eu estou indo a tua casa, estou indo te buscar, estou fazendo a tua vontade, então tomara que o Senhor faça isso na minha vida, para quem está lá fora vendo, que o Deus que eu sigo, não é um Deus de pau, não é um Deus de pedra, mas é um Deus poderoso, um Deus que se zela, que cuida daquele que com ele tem compromisso, Deus só pode ter compromisso quando ele tem compromisso com ele, se você não tem compromisso com ele, não espere nada dele, agora se você tem compromisso com ele, você pode ter certeza que ele vai te livrar de dor do mal, você pode ter certeza que ele vai te abençoar, então ele diz, tomara que me abençoa, e me alares as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não lhe sobrevenha aflição, e Deus o quê? lhe concedeu o que tinha lhe pedido, amém Deus? então veja que a oração de Jabes, a entrega de Jabes, foi simples, oh meu Deus, eu vou entregar a minha vida para o Senhor, mas eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me livra, eu quero que o Senhor me prospere, eu quero que o Senhor venha me livrar de todo o mal, de toda a pressão, e a Bíblia diz que Deus ouviu, mas por quê? Porque antes de Jabes receber, ele entregou, sabe qual é o problema das pessoas? elas querem primeiro receber para depois? Não, primeiro você entrega a sua vida, primeiro você coloca a sua vida na mão de Deus, e depois Deus vai fazer, olhando para o teu coração, olhando para a nossa sinceridade, então ele vai conceder o nosso pedido, quando Deus aparece para Salomão, ele diz, Salomão, pede o que tu queres, Salomão diz, eu quero sabedoria, eu quero sabedoria, porquê? Se eu tiver sabedoria, eu vou ter domínio, Deus ouviu o que ele pediu com sinceridade, Deus sabia que o coração de Salomão era um coração sincero, por mais que erros que ele fez, mas ele tinha um coração ainda sincero, queria de Deus, não riqueza, não amor dos seus inimigos, mas ele queria sabedoria, para poder administrar tudo o que Deus iria lhe conceder, aí é que está o segredo, então antes de você querer coisas grandes, entregue o que você tem de maior e melhor, que é a sua vida, entregue a sua fidelidade, entregue a sua comunhão, entregue a sua sinceridade, então Deus, quando você pedir, ele vai te conceder, antes de Deus, antes de Deus cumprir a promessa dele na minha vida, eu preciso entregar a minha vida para ele, eu só posso fazer parte da herança de Deus, se eu sou filho, se eu faço parte também dos planos de Deus, então veja que Jabes, quando ele nasce, a mãe coloca o nome dele, porquê? Porque trouxe para ela dor, trouxe para ela sofrimento, quando nós estávamos nesse mundo aí fora, sem a presença de Deus, era o que nós causávamos, tanto para as pessoas, como para nós mesmos, agora eu, eu, quando eu aceitei, eu resolvi andar no caminho de Deus, eu falei para Deus, oh meu Deus, eu quero andar na Tua presença, eu quero o Teu Espírito na minha vida, mas eu quero que seja diferente, eu não quero ser como qualquer um, eu não quero ser como todo mundo, e Deus tem a Deus, claro, Deus tem feito isso na minha vida, aí eu digo, Deus faz as excepções de pessoas? É óbvio que não, é óbvio que não, mas Deus quer ouvir de nós a sinceridade, agora vem cá, eu vou entregar a minha vida para Deus, eu vou ter paciência para esperar Deus trabalhar na minha vida? Eu vou ter paciência quando vêm as lutas, quando vêm as aflições, quando vêm as excepções que o mundo oferece para nós? Quando vêm as perdas, será que eu vou continuar sem a minha vida? Está aí, sem a minha vida? Está aí, para glorificar o Teu nome, mas até agora só estou envergonhando, essa aqui é a diferença, então já disse, quando ele entregou a vida, ele disse, oh meu Deus, eu vou entregar a minha vida para o Senhor, eu quero que o Senhor seja um perigo, eu quero que o Senhor me abençoe, para quê? Para que nós entregamos a nossa vida? Não foi para ter uma vida melhor? Não foi para ter uma vida abençoada aqui na Terra, que também no Rio todo? Isaías 11,19 diz, se quiseres me ouvir, eu mereço melhor? Pronto, Deus falou assim, se você me ouvir, você vai comer a vida dessa terra, você quer ver uma outra entrega? Antes de receber qualquer coisa? Antes de, mas as pessoas elas querem o quê? As pessoas, não, não é como o Hebreu diz a fé, a certeza daquilo que se espera, a convicção, não, as pessoas elas querem ver algo primeiro acontecer, para depois ela crer, e não é assim que funciona.